Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Veja os destaques de hoje. Medidas para prevenir a falta d'água, combate à violência contra a mulher e também o famoso pastel de Ibirassu estão entre os assuntos do dia. Vamos agora ao resumo dos trabalhos com a repórter Patrícia Bravin. Então, Luciana, o plenário aprovou na tarde desta terça-feira projeto de autoria da deputada Janete de Sá que concede ao município de Ibirassu o título de capital estadual do pastel. A deputada Janete de Sá também teve outro projeto aprovado. É o que cria a Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Feminicídio. Estamos instituindo que a quarta semana do mês de novembro ela seja a semana para se discutir este enfrentamento, os problemas de violência e das mais diversas arbitrariedades que são desferidas e preconceito contra as mulheres como forma da gente dar luz a esse tema, da gente ter, não apenas em todos os dias, porque no meu entendimento tem que ser esse debate, ele tem que acontecer todos os dias nas nossas casas, nas escolas, mas nós temos um momento de concentração de energias e esforços que é essa semana para estar traçando, travando esse debate em todos os cantos do Espírito Santo como uma forma de trabalhar com mais celeridade essa conscientização e essa nova educação que precisa acontecer na sociedade capixaba, porque é dessa maneira que nós entendemos que nós temos condição de vencer o machismo. E o deputado Sérgio Majeski propôs ao governo quatro medidas de prevenção e combate à falta d'água. Uma delas solicita que o Executivo cobre dos municípios capixabas o cumprimento da emenda constitucional que cria a política estadual de combate à seca. É lamentável que mais uma vez os municípios, não só Santa Maria, também está ocorrendo em São Roca de Canaã e em outros, racionamento de água. Então a situação em Santa Maria é grave, é um racionamento que ocorre muito rapidamente em relação ao último que ocorreu, lá da última seca, e talvez o mais grave racionamento que já ocorreu naquele município e de uma forma paradoxal, num município que é um grande produtor de água, afinal de contas é lá que nasce o Rio Santa Maria da Vitória que abastece uma parte significativa de Vitória. É no município de Santa Maria que está basicamente o maior reservatório de água doce do estado que é a represa do Rio Bonito e o município passando por essa situação, a população passando por essa situação terrível lá. Mas, então, o que acontece? Por que isso voltou a ocorrer? Lá em Santa Maria se capta a água do Rio São Sebastião, que praticamente secou, ele está com uma vazão mínima agora. Então, o racionamento está sendo muito rigoroso. E a ideia, então, se nós estamos colocando aqui, eu já tinha conversado também com o presidente da CESAM, com outros agentes do governo, da questão de mudar a área de captação. Só que só isso não resolve. Vamos mudar a captação para o Rio Santa Maria. Momentaneamente, isso pode garantir a água por mais tempo. Mas, persistindo esses períodos de estiagem, que com certeza retornarão a ocorrer por causa das mudanças climáticas, um dia o Rio Santa Maria também estará na mesma situação que o Rio São Sebastião. Por isso, as políticas de recursos hídricos são tão fundamentais no sentido de recuperar as nascentes, recuperar as matas ciliares, recuperar os rios. E, então, de encontro a isso, ao encontro disso, melhor dizendo, nós estamos indicando também que o governo do Estado, de alguma forma, force os municípios a implementarem o que nós garantimos na Emenda Constitucional 107 de 2017. Uma emenda de minha autoria, que naquela época nós aprovamos aqui, que, então, obrigaria os municípios a colocar na lei orgânica deles a construção de cisterna, o reúso de água, a ampliação de investimento em caixas secas, de recuperação dos rios. E, na época que foi aprovado, nós enviamos um ofício para os 78 municípios para que eles trabalhassem no sentido de colocar isso na lei orgânica e implementar políticas públicas de recursos hídricos nesse sentido. Basicamente, nenhum município dos 78 do Estado fizeram isso. Então, nós estamos fazendo todas essas indicações e pedindo ao governo do Estado empenho nesse sentido, porque só assim vai ser possível precaver que esses municípios não voltem a passar por essa situação. Evento em Presidente Kennedy abre ciclo de encontros sobre crescimento econômico do Estado. A Comissão de Infraestrutura participou da primeira edição do Fórum de Desenvolvimento e Inovação, promovido pela Prefeitura de Presidente Kennedy, em parceria com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e a MUNIS, Associação dos Municípios do Espírito Santo. O evento marcou o início de uma série de encontros que acontecerão em 10 micro-regiões para debater, com iniciativa privada e sociedade civil organizada, ações voltadas para o crescimento econômico do Estado. O presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Marcelo Santos, abordou as oportunidades e os desafios para atrair novos investimentos para o Estado. Ele ressaltou o trabalho do colegiado na fiscalização das obras públicas. É o papel nosso fiscalizar, tanto que nós estamos elaborando, junto com o grupo de trabalho que foi constituído pelo próprio governador Renato Casagrande, uma norma de manutenção, de fiscalização e de execução. Para quê? Para garantir que o recurso foi aplicado numa dita obra, seja ela vertical, horizontal, ou seja, um prédio, uma pavimentação, seja de qualidade e sofra as manutenções devidas. Porque se assim não acontecer, o gasto com dinheiro público é muito maior. Então esse é o papel da Comissão de Infraestrutura em todo o Estado do Espírito Santo. O consórcio de compras governamentais como ferramenta de desburocratização para os municípios foi abordado pelo presidente da MUNIS. Juntando 78 municípios para fazer compras governamentais em conjunto. Estamos trabalhando para poder ainda esse ano fazer a primeira aquisição. A nossa ideia é fazer compra de medicamentos. O Estado do Espírito Santo compra mais de 100 milhões de medicamentos. Nós queremos trabalhar para poder reduzir em 30% o custo da compra de medicamentos. E aí nós vamos economizar 30 milhões de reais. É o primeiro passo para a compra de diversos produtos. O governador do Estado, Renato Casagrande, falou sobre a importância dos investimentos públicos e privados e destacou a capacidade da malha portuária capixaba. O investimento nos portos é fundamental. Estamos aqui com a perspectiva do Porto Central, que se transformou num projeto prioritário nosso na área de infraestrutura. Mas também temos perspectiva lá em Aracruz, na Imetame. E temos perspectiva também da CODESA, porque com o debate sobre concessão do porto, pode ser que uma modelagem traga bons investimentos para nós também na área do porto público. Eu acho que esse é o investimento necessário. Lógico que junto com isso temos necessidade de outros investimentos. Estamos aqui apoiando o Porto Central, acho que está mais maduro, mas também estamos acompanhando a duplicação da BR-101, estamos acompanhando a autorização para a ferrovia Litorânea Sul, estamos acompanhando muito de perto a retomada da Samarco a partir do ano que vem. Isso tudo pode ajudar a gente a destravar o desenvolvimento da região sul, que ficou nesses últimos anos sem grandes investimentos. E nós estamos pesando a mão também na região, para que a gente possa fazer investimentos bons em infraestrutura e ajudar no desenvolvimento do sul do estado do Espírito Santo. A depressão, mal que parecia atingir apenas os adultos, está se tornando presente também nas faixas etárias mais jovens. A convite do Colegiado de Saúde, o presidente da Associação de Psiquiatria do Espírito Santo, falou sobre o assunto. Depressão em crianças e adolescentes. Este foi o tema em debate na reunião do Colegiado de Saúde desta semana. A doença é considerada o mal do século e, de acordo com o presidente da Associação de Psiquiatria do Espírito Santo, Antônio José Nunes de Farias, atinge em torno de 1% das crianças com idade entre 5 e 8 anos. Entre os adolescentes, o percentual pode chegar a 25%, um número que tem preocupado a comunidade médica e autoridades. 1% em medicina é uma taxa muito alta, é 1 em 100. Se for adolescente, já é 14, 25%. Então, já é um quarto da população. Esses números são uma situação endêmica, de poder chegar a uma epidemia, porque 25% da população é uma margem muito alta. O médico apresentou estudos que apontam que a internet, o celular e os jogos eletrônicos favorecem o isolamento social e, como consequência, a depressão. destacou ainda que a atenção dos pais e da escola é fundamental para o diagnóstico e tratamento da doença. Os principais sintomas é o comprometimento a nível funcional e cognitivo, no sentido principalmente acadêmico e no sentido familiar, em que a criança começa a se manter um pouco distante dos membros da família e um choro fácil, sem um motivo aparente. E uma outra situação, como eu falei, sócio familiar, é ele se afastar dos amiguinhos, sempre tendo um parâmetro de como que ele convivia antes com os amiguinhos. Antes ele ia a festas, convivia bem no play, e ele passa a ficar mais dentro do quarto, conversando menos, participando menos das reuniões com os amigos. O tratamento pode ser desde medicamentoso até uma terapia cognitiva comportamental e também uma relação muito grande com a escola, como se a escola enviasse os relatórios para a gente saber como que está a parte acadêmica dele, porque o que mais compromete a infância e a adolescência é a parte acadêmica. Para o deputado doutor Emílio Mameri, que propôs o debate, é preciso aumentar o acesso à psiquiatria infantil na rede pública de saúde. Desde que nós iniciamos o nosso mandato, nós estamos trabalhando muito junto com a Sociedade Psiquiatria do Espírito Santo. O doutor Antônio está conosco, nos brindou com a excelente palestra sobre depressão infantil, mas o trabalho em termos de saúde pública já está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde, o secretário doutor Nézio e sua equipe, com o apoio do governador Renato Casagrande, importante, e nós achamos que nós estamos iniciando uma nova era. Um curso de especialização, já foi colocado o doutor Antônio, aprovado numa universidade aqui do Espírito Santo, um curso muito bem elaborado e nós vamos ter a oportunidade de ter outros profissionais trabalhando na área e também no que tange à própria saúde pública de uma maneira geral, no momento que existem residências aprovadas para o Espírito Santo, inclusive com a participação da Secretaria de Saúde de Estado, com o objetivo de melhorar a qualificação, de colocar mais profissionais na área e abrir espaço dentro da rede hospitalar pública e de atendimento na área de atenção primária desse problema, que é um problema muito importante. O levantamento realizado durante dois anos apontou que no Estado as mulheres são as maiores vítimas de delitos virtuais. O assunto foi tema na CPI dos crimes cibernéticos. As mulheres são as mais vulneráveis aos crimes cibernéticos. Elas foram vítimas em 86% desse tipo de delito no Estado entre os anos de 2016 e 2018. O tema foi discutido na CPI que investiga crimes na internet. Entre eles, destaque para a pornografia de vingança, quando uma pessoa, geralmente homem, divulga imagens íntimas após o término do relacionamento. Ex-maridos, ex-namorados, que muitas vezes, inconformados com uma separação, eles procuram se vingar de suas ex, divulgando fotos íntimas que foram, na maioria das vezes, contraídas durante o relacionamento amoroso. E até 2018, não era nem crime esse comportamento. Só a partir de setembro de 2018, ou seja, ainda é recente, que foi criado no Código Penal o crime do artigo 218C do nosso ordenamento jurídico, do Código Penal. E o autor de divulgação de fotos íntimas não autorizado, ele pode agora pegar até oito anos de cadeia. Isso ainda é pouco, porque a consequência que causa na mulher uma depressão, um isolamento social, isso aí não tem reparação, não tem preço. Ficou muito claro, através da exposição e do diálogo que foi mantido nesta manhã, que efetivamente as nossas mulheres estão desprotegidas, também no ambiente virtual. Não há uma política pública eficaz para a proteção dessas mulheres. Nós temos diversos casos, por exemplo, de exposição indevida de fotos, vídeos, áudios, conteúdos, que não poderiam estar nas redes. E por isso é fundamental que haja uma proteção. Nós temos que reforçar mecanismos de políticas públicas, mecanismos sociais, mas também de investigação da polícia civil. A polícia tem que estar preparada para amparar, para receber essas mulheres e para dar um resultado. E qual é o resultado que a sociedade espera e merece? Uma investigação eficaz que conduza o autor do crime e que esse autor seja processado e cumpra a pena pelo crime que cometeu. Nós temos vítimas, por exemplo, que se suicidaram em razão da divulgação de vídeos com conteúdos pornográficos. Temos vítimas que estão depressivas, até mesmo hoje impossibilitadas de trabalharem em razão de tudo isso que foi feito. É uma tortura psicológica que, infelizmente, alguns cidadãos ainda insistem em fazer contra as nossas mulheres. Além de analisar projetos, o Colegiado de Cidadania definiu a agenda de trabalho para os próximos encontros. Os oito projetos de autoria parlamentar agendados para análise na Comissão de Cidadania foram aprovados por unanimidade. Um deles cria o Programa Estadual de Estímulo ao Primeiro Emprego para os jovens entre 18 e 24 anos. Outras duas iniciativas tratam da inclusão social de pessoas com deficiência visual. A vice-presidente do Colegiado, deputada Irine Lopes, considerou a reunião produtiva. Nós concluímos todas as relatorias e votamos todos os processos, os projetos que estavam aqui na comissão, aguardando aparecer. Então, limpamos efetivamente a pauta. Estamos com a comissão livre para trabalhar outros temas agora. O colegiado também definiu as próximas agendas de trabalho. Nós tomamos a decisão das duas próximas reuniões. A primeira vai tratar, que vai ser na próxima terça-feira, vai tratar sobre a superlotação do IASIS, dos meninos que são acolhidos no IASIS. E a segunda reunião é uma proposta que eu apresentei, porque precisamos ouvir 40 famílias que são moradoras do entorno do Rio Marinho e que estão sob ameaça de despejo. Então, ali já é uma região de grande dificuldade, porque é uma região de alagamentos. E só tirar as pessoas de lá por causa dos alagamentos não resolve. Tem que saber onde essas pessoas vão ficar, se para onde elas vão vai ser definitivo, se vai ter aluguel social. Então, assim, estamos convidando não só essas pessoas que estão sob esse risco, bem como representantes do governo, para encontrarmos uma mediação possível que ampare essas famílias. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e também em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre. Continue ligado na TV Assembleia, no seu canal cidadão.